Fala galera, aqui é a Sina Aria e bora conferir uma lista marota com 43 jogos baratos por menos de 20 reais agora na Steam rapaziada. Exatamente isso, temos muitos menores preços históricos nessa nova promoção da Steam e caso você goste desse conteúdo, fortalece com like, um comentário e bora lá. Logo de cara já temos o menor e novo preço histórico para o Black Mesa rapaziada, que sai agora por apenas 7 reais e 39 centavos na Steam com 80% de desconto, que vai ficar ativo até o dia 25 de setembro, tá? Menor preço histórico do remake, entre aspas, do Half-Life, criado por um estúdio de fãs da franquia de Half-Life. Vale muito a pena essa promoção rapaziada, Black Mesa, jogadas por 7 reais e 39 centavos até o dia 25, compensa muito essa promoção, pessoal. Também temos aqui, ó, Diskelision The Final Cut, o melhor RPG de 2019, né? Agora tá saindo por 18 reais e 87 centavos na Steam, 75% de desconto na sua versão The Final Cut, que vai ficar ativo até o dia 25 de setembro, menor preço histórico na loja também. Não poderíamos deixar de citar também o game Marvel's Avengers, né rapaziada? Que recebeu 90% de desconto em sua edição definitiva e sai agora pelo menor preço já registrado na Steam, 13 reais e 39 centavos. Vale citar que o Marvel's Avengers será removido de todas as lojas digitais no dia 30 de setembro, tá rapaziada? Então essa é a última chance para você comprar o game. Se você tem interesse, vale muito a pena a versão completa do jogo por 13 reais, ver um game base e todo o seu conteúdo já lançado desde 2020, beleza? Se você tava esperando ele ficar quase de graça pra comprar, essa é a hora. Também temos aqui o excelente game Dragon's Dogma Dark Horizon, ótima RPG de mundo aberto lançada em 2016 pela Capcom. Sai agora por 11,99 da Steam, 84% de desconto, menor preço na loja, vale muito a pena a promoção até o dia 25. Daí também temos o excelente Arma 3, que finalmente recebeu uma promoção melhor. Tá saindo agora por exatamente 19 reais e 99 centavos na versão base, 80% de desconto. Esse game nas últimas promoções tava saindo sempre por mais de 20 reais, né rapaziada? Ele tava saindo sempre por 25 reais, já faz mais de um ano, tá? Se você olhar o histórico aqui, ele não saia por menos de 25 reais, nem a pau. Agora tá saindo por 19,99, então se você tava esperando uma boa promoção para o Arma 3, essa é a sua oportunidade. Caso você tenha interesse no Resident Evil 4 Remake, mas não tenha grana pra comprar o game, Temos a solução do seu problema, já que o Resident Evil 4 de 2005 tá saindo agora por 9,99 na Steam, exatamente isso. É o Resident Evil 4 de 2005, só que é a versão lançada em 2014 pela Capcom, tá? 75% de desconto, 9,99, menor preço na loja. Também temos aqui o Dead Space 3 e também o Dead Space 2, cada um dos games aí saindo por 14 reais e 75 centavos, com 75% de desconto até o dia 25 de setembro também. Vale estar que o Dead Space 1, sem ser a versão Remake, não tá em promoção nesse momento. Beleza? Caso você goste de jogos de corrida, temos duas excelentes opções. A primeira é o Car X Drift Racing Online, um jogo de corrida e simulação de drift lançado em 2017. Tá saindo agora por 13 reais na Steam, 55% de desconto na sua versão base. E a completa por 25 reais. A versão base vale muito a pena por esse preço, tá rapaziada? É um simulador de drift. E também temos o excelente Dirt Rally 2.0, excelente simulador de rally, também saindo por 9,49, 80% de desconto na versão base. Mas eu recomendo pegar a versão Game of the Year Edition, tá? Por 16,99 vale mais a pena ver o game completo por 80% de desconto. Vale estar que esses games da franquia de Dirt sempre são removidos da Steam depois de algum tempo, tá? Então, se você tem interesse, não deixa passar. Vai acontecer com o Dirt Rally, a gente só não sabe quando, mas é fato que em um momento ele vai ser removido da Steam, beleza? Bom, também temos aqui menor pré-histórico para o game MXGP 2021. Menor pré-histórico do The Oficial Motocross Videogame por 10,99, 90% de desconto. Temos também o Dragon Ball Xenoverse. Aqui é o seguinte, a versão bundle tá em promoção aqui saindo por 12 reais, 90% de desconto. Essa versão bundle vem o game base e também 3 DLC, então vale a pena o pacote. Também temos o excelente jogo de terror Darkwood lançado em 2017, saindo por 11 reais. Lembrando que esse game já ficou de graça na Epic Games, se eu não me engano, no ano passado. Ótimo game também. Daí temos o Clássico Postal 2, saindo agora por 3,29 na Steam, 90% de desconto aqui na loja. Tem cartas colecionáveis também, Clássico Postal. Ultra Street Fighter 4 tá saindo agora por 7,79 na Steam, 87% de desconto. Menor pré-histórico também. É apenas a quinta vez que esse game sai por esse preço em 10 anos, né? Meu Deus do céu. Também temos um ótimo game de plataforma que é o Alice Madness Returns, saindo agora por 11,80 na Steam, 80% de desconto. Não é menor pré-histórico, tá? Menor pré-histórico foi de 4 reais, só que esse preço tá bem bacana na Steam. Também temos o Mirror's Edge Catalyst, saindo por 11,80 também. Aí outro game da EA é o Unravel. Unravel 1 sai por 14,75, com 75% de desconto. Mesmo preço do Unravel 2, saindo também por 14,75 reais durante a promoção até o dia 25 de setembro, tá rapaziada? Também temos o All Way Out, ótimo game por 17,80% de desconto também. Esse game tem acesso a cooperativo, tá? Então você precisa de alguém pra jogar esse game junto. É uma aventura bem legal. E também tem aí, se eu não me engano, o Remote Play Together. Acesso ao Remote Play Together, que é aquele recurso da Steam que você consegue convidar um amigo seu para jogar o game junto de você. Bom, também temos aqui o Dead Island Definitive Edition por 7,39 e o Riptide Definitive Edition também 7,39 reais até o dia 24 de setembro. Temos também alerta de menor pré-histórico do Slay the Spar, saindo por 16 reais, 66% de desconto, ótimo jogo de construção de baralhos com roguelike. Menor pré-histórico, vale a pena a promoção. Borderlands 3 também apareceu aqui na promoção, saindo por 17,98 reais. Eu não dei tanto destaque para o Borderlands 3, porque o menor pré-histórico dele foi de 12 reais em fevereiro desse ano na Steam, tá? Então a promoção não é das melhores. Também temos aqui o Bioshock Remastered. Primeiro game por 7,49 reais, segundo game também 7,49 reais. Lembrando que comprando o Bioshock 2 ou o Bioshock 1 Remastered, você também recebe o jogo clássico, beleza? E também temos o Bioshock The Collection. Se você tem interesse nos dois jogos, recomendo pegar de uma vez o Bioshock The Collection. Sai por 23 reais, um pouquinho mais caro, só que daí você recebe também o Bioshock Infinity e as suas DLCs, tá? Então vale mais a pena pegar o Bioshock The Collection. Pensou em Bioshock, pega o The Collection, que vale mais a pena. Também temos aqui da Ubisoft o GameStip, saindo agora por 13,49 reais, com 85% de desconto, que vai ficar ativo até o dia 3 de outubro. E também o Child of Light, saindo por 13 reais também, 49 centavos, 70% de desconto aqui na Steam até o dia 3 de outubro, beleza rapaziada? E também temos aqui uma boa promoção para Assassin's Creed Unity na Steam, rapaziada. Faz muito tempo que ele não saia por 13 reais na Steam, tá? Vale a pena, 85% de desconto até o dia 24 de setembro. Geralmente ele já chegou a sair por uns 7 reais, 9 reais ali na loja da Ubisoft. Só que aqui na Steam ele não saia por 13 reais faz muito tempo. Se a gente olhar o Steam Database, a última vez que ele ficou tão barato assim foi em junho do ano passado, tá rapaziada? Desde então ele sempre tá saindo por 22 reais nas promoções, então vale a pena esse preço. Lembrando que antigamente ele era bem mais barato, aí a Ubisoft subiu o preço lá em 2020, né? Mas enfim, 13 reais aí tá até que legal essa promoção da Assassin's Creed Unity aqui na loja da Valve, rapaziada. Bom, como sempre, se vocês tiverem interesse na lista dos 43 jogos baratos de PC por menos de 20 reais, eu deixei aqui no meu site nesse artigo preparado, tá? Aqui eu deixei alguns outros games que eu não coloquei no vídeo, como o Skatebird. Também temos o Dragon Age Oranges, além do Game Filament, o Uno também tá baratinho. Tem vários outros games aqui na lista que eu não coloquei no vídeo pra não ficar tão maçante. Mas se você tiver interesse na lista completa, acesse a Gameplayscars.com.br ou pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Daí você acessa a lista completa. Fica o dinheiro nas datas, porque as promoções devem começar a acabar a partir do dia 24 de setembro, beleza? Enfim, rapaziada, o que você achou sobre essa lista de 40 jogos baratos por menos de 20 reais na Steam nesse exato momento? Comenta aí embaixo qual foi o melhor game na sua opinião e se você vai ou não comprar algum game nessa promoção. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais.